Fala gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vai fazer a colheita do feijão mas meus pais já estão aqui o joás não pôde vir hoje porque ele está trabalhando umas cascas no sítio dele aí ele não pôde vir aí veio mãe e pai para nós escolher a primeira parte do feijão mais velho que nós plantamos dentro do milho para aproveitar esse dia de sol ele já está bem madurão, quase seco nós estávamos querendo esperar ele secar na roça mas a gente ficou com medo de repente o tempo mudar e caiu uma chuva e perdeu o feijão se inscreve no canal, deixa aquele joinha vamos para o vídeo meu povo você é pai? você é mãe? já estamos aqui o pai está aqui já mãe já vem ali com um feixe de feijão bom dia já estamos aqui começando olha que maravilha madura, quase seco quase seco tá, agora está uma beleza não dá? é e pegou uma época boa, não foi? ótima foi madruceu, não foi? foi chovendo foi aí quando começou a madruceu estiou estiou já tem uns 10 dias que não chove carregado, é basta toda madura para ter seca vai dar um feijão bacana tempo ótimo dá que nem copia dá mesmo dá aí vamos levar para lá que o terreiro é mais espaçoso é aí ela seca não vai apresar nem tirar a folha, né mãe? não, bota no terreiro ela se põe, né? é só alergia é verdade também cai é também podia não ter mais folha não é mesmo aí tem uma cortina de guarda lá é depois bate verdade quando nós terminar aqui nós bota em cima do carro é leva leva aí chega lá bota no terreiro ela deixa o terreiro barredo e foi para ela espalhar lá é para ela espalhar é tem umas terrenquinhas e tem um chuteu é mesmo é mesmo é mesmo quando for tarde guarda amanhã espere de novo três dias pronto está seco está seco é só esperar um dito só bem bravo para poder bater é seca esse pauzinho, né? é mesmo murchar murchar quando murchar tudo vai ter tudo sequinho é verdade é para nós ver a coelhita que vai dar o tanto a safra, pai é cada um sobe em uma carreira, né? aí junta duas carreiras para que ele vá separado, né? é 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 verdade é é é é é é o barro de roxo tá eu vou lá daqui a pouco não grava mais é vamos ali na frente arrancando o feijão esse barro de roxo o caroço dele é branco a barro de rosinha aí ele tá mais maduro o outro já tá quase seco o que é? o caroço rosa é o caroço rosa não é? é é é plantado no mesmo dia, né? é mas ele tem que ter uma linha de que outro é verdade, é depende da espécie, né? olha que maravilha aí esse é é rosinha o caroço, né? esse é rosinha a barra é branca é olha já tá quase seco tá limpinho limpinho, é Deus benze é e a a barra de branca e o caroço roxo é e outra a barra de rosa e o caroço branco mas é mesmo diferente opa, aquele é mulatinho, né? eu nem sei porque ele é aqui sabe não você comprou na feira, né? é mas pode ser porque aqui é mulatinho, né? comprou no mercado, foi? foi eu comprei lá no mercado da rainha, né? aí cozinha, era bem gostoso aí sobrou um pouquinho mas eu ia plantar aqui ah era bem gostoso eu sou que eu tinha comprado o outro não era muito gostoso não entendi que depende da caixa do feijão a laia, não sei eu tô entendendo uns é gostoso do outro não tem uns gostos diferentes esse aqui é igual a mulatinho, bom? esse é gostoso, o rosinha o rosinha e o mulatinho e o que eu tinha comprado não era muito gostoso entendi mas aquele é outro é mulatinho, eu acho pois deve ser outra espécie, né? é do que nós não conhecemos é aí aquele de cima tem uma parte de mulatinho e outra desse rosinha rosinha também aquele dali, o mais novo, né? ah, é do espatelho também o mulatinho não deu pra plantar tudo não não foi, pai? não deu não rapaz, na metade só deu foi aí a outra do rosinha é aqui é a parte que nós estamos separando aí daqui pra lá é todo desse rosinha até lá no final até lá no final, é esse meio aqui foi quando nós esquecemos de plantar milho aí foi bom que marcou, não foi? foi foi que nem foi de propósito foi foi de no acervo foi foi o feijão branco e o rosso foi dividiu foi pronto, agora vamos lá, né? é depois nós gravar quando estiver juntando é terminamos de de colher agora, né? é, agora estamos ajuntando, né? ajuntando, é é, leva pra lá pra você levar no carro é verdade é terminando todinho todinho é pouco, né? é pouco, é é um pouco que pro consumo já é um já é muito, né? é suficiente é pra comer venceu não, não foi? venceu não, foi foi e logo é ligeiro, né mãe? é ligeiro pra mas o TCK? sim é ligeirinho é essa aqui foi onde nós tínhamos mostrado já colhimos até lá na frente pra mas o TCK quis dia, né? é é mas seca que é gostoso feijãozinho novo seco ele não vem armitinho é assim murcha, já tá com mais gostoso do que eu ver e é mesmo é mas já fica mais forte pra pessoa comer mais forte, com o caldinho mais escuro, né? e feijão verde é fraquinho fraquinho e branquinho o caldo é o caldozinho branquinho é eu como feijão verde, mas ele mais murcha que mais bom entendi abriu bastante ainda quando a gente tá no carro, a gente vai ver o volume é tá toda arrumadinha tá e a fava tá uma coisa linda também ó cada pezão tá toda florida no milho esses dias pra estar conversando aqui eu vim mais joais pra cortar esses outros milhos que não tem fava pra fazer silo pros animais aí vai descampar bastante a fava, não vai? também, vai aí é que vai botar a fava é aí vai deixar só os prédios que tiver fava e o outro vai cortar? cortar, fazer um chaquinho de silo é porque pra aproveitar a paia do milho verde que é bom pra fazer silo, né? é porque o milho deu fraco, né? deu fraco, não vai compensar quebrar só fechar pra silo é aqui a coleta tem uma espiga boa é essa é boa não pra quebrar verde, fazer uma pomonha é aproveitar um pouco, né? fazer canjica, pomonha essas coisas fazer canjica, pomonha e aproveitar o helvido, né? o que der pra aproveitar é é ele deu meio fraco foi 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 a cimenta, viu? foi a terra é boa? foi a cimenta era nova, não foi? foi é porque esse milho que é plantado em produção de grande escala aí ele não deixa secar na roça que nem a gente deixa aqui não é esse que escolhe o verde, né? colhe ele bem maduro do jeito que a maquina de buia ele escolhe e bota pra secar no silo um silo grande que eles tem sim aí bota pra secar lá aí é por isso que não presta a cimenta é quando a sua planta vai dar uma cimenta assim sai bonita o pé é aí depois vai só ficando fino é vai aparecer aqui embaixo é é isso mesmo aí depois amarela aí pronto aí na roça não tinha deixado um milho um, né? é era acostumado de guardar é aí senão não tinha que dar um produto no ano passado foi aí não tem medo em casa aí a gente tem o pé comprou mas não prestou não prestou ano que vem vai arrumar um cimento boa é eu acredito que aquele ali não precisa nem aguar, né? não, não precisa bonecar, né? tá dá pra fazer o meio cimento tá né pai? sim aquele milho ali eu acho que não precisa botar água mais não, né? vale já tá bonecando tá mesmo agora nós fazemos o cimento dele, né? é mesmo que o milho não fique grande entendi a genética vai colher sequinho, né? aí a genética é boa ele não foi assim que ele dá boneca na gola esse tipo estiado, né? só dá sadeio tô entendendo é que chovendo aí a água vai entra, né? é mesmo aí ele é porque é por dentro é verdade mas quando eu perguntei pra esse final de inverno ele é o meio estiado você dá sadeio ah, pois vai ser uma maravilha pra nós fazer o cimento é quando que vem nós plantar é aí é sem confiança, né pai? pode dar boa ou pode dar ruim só verdura, fruta é mesmo tô vendo ele verde, né? mais cego que nem o milho ninguém sabe quando foi colhido eu vou lá ajeitar o carro pra nós carregá-lo vai, pra nós carregá-lo é tá carregando carregamos não pai, mas mãe carregou o roxo o da base branca enquanto eu puxava o carro e agora estamos carregando o rosinha aí já separemos ali o carro pra botar pra chegar lá tá separadinho, né? tá separadinho é tá pra secar, né? é faz o que dá trabalho depois é mesmo quis pra catar caros com caros não, aí ficou muito bom separar separar logo as bases é tá aqui? tá aqui um monte graças a Deus graças a Deus eu pensei que não ia levar nenhum carro assalto não foi isso que era carro assalto era, não era? mas pensou? é é é é é é é rende muito esses fichos que a gente tá trazendo é um peso medonho é porque tem muita bargem é pesado aí pesa o fichinho é pesado é verdade o caroço é custa uma maravilha graças a Deus é para dentro e põe. Vem todos? Vem. Eu saí para levar lá em cima. Vem. Já está nas costas? É. Vou fazer uns dez vezes, rapaz. É? Uns dez vezes seria melhor. Botei esse pouquinho aí. Era. Mas foi bom. Tá bom. Tá. Estou passando. Agora o Daí nessa amacaça seco. Oi? Daí amaiado. É. Amacaça seco. Fico seco mesmo para bater a igreja. É mesmo. Já leva só o caroço para casa. É. De mara eu só bato na roça. Pois é primeiro, né? Lá mais espaçoso, né? É verdade. Nós temos mais tempo, né? É. Isso. É verdade. Mas mãe eu... Não faz nada na escola. Só as tarefas... É macucas, né? É macucas e as tarefas de casa, né? Eu já não trabalho na escola. É. É verdade. É só as tarefas de casa, dá para nós de dormir só e guardamos. É mesmo. E lá, que nem mãe estava dizendo, já tem o cantinho de guardar, não precisa pendurar. Não. Porque está o dia de sol. É. É. E para guardar tem as casinhas lá, que é fechadinha, não entra cachorro nem nada para dormir em cima. Não. Não tem uma linha nem nada. Nem nada. Fecha dentro da frente, né? Aí tem o tom do braço, né? É. Aí dá a primeira. É. Você tem que ter o exato. É verdade. Nossa, fica abraiado o negócio. É. Como é do outro lado na linha? Tá certo. Aqui, deixa eu dar uma aguinha. Aqui, deixa eu dar uma aguinha. A garágua está aqui, viu? Dá uma meia carrada, pai, de caldo de boi? Nada. Dá, não dá? 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 Meia carrada. Meia carrada. E os caldo de boi hoje nem é pequeno, né? É verdade. Mas ligamento dá não. Dava não. Antigamento, no caso de feijão, grande mesmo dá três, quatro sacos. Depois de bater. As coisas antigamente eram purinho na orança mesmo, não era? Os boi também grandes, não era? Os boi grandes, pessoal. Os boi grandes, pessoal. Os boi grandes eram 20 sacos que pegassem 20 sacos de legumes. De feijão, assim, batido, né? Era? Batata dava 18, sabe? Entendi. Feijão meio e 20 sacos. Se o homem tivesse batido só o grão? Só o grão. É. 20 sacos era. E o firão também só o grão. Só o grão também. Era gigante os carros de boi. Era meu filho, uma carrada de carro de boi. Era meu. Também o pessoal antigamente trabalhava com quatro boi, né? A vez seis e boi grande. E era porque não tinha carro, né? Era carro de boi. Era carro de boi burro. O meio de transporte era os animal mesmo. Agora o que dizia era um bujão antigamente. Aqui fica para a parmeria. Isso aqui machia aí. Foi com o lugar da parmeria. Um bujão de gás. Aqui é? Por aqui. Era no segundo dado, não era? Era. Por aqui, nem tinha quem vendesse. E pouca gente usava. Ah, pouca? Né? Pouca gente. Pouca gente. É. Pouca era mais bem de vida, mais quentinha. Uma nois. É. Embaixo mesmo. Pouco assim mais. Agora ele tem um colégio mais para mais roubido. É. Me valer. Mas tem outra fora também ali. É. Chegamos aqui. Agora vamos carregar o carro. Pouca. Ele já estava bem seco, hein? O sol está quente. É. Está quente. É. O rosinha aqui, né pai? É. Já deixei o barril bem seco, né? Para ficar chudinho. Entendi. O sol está aqui. O sol está aqui. O sol está aqui embaixo, né? O sol está aqui embaixo, né? Ele vai. Hoje mesmo ele seca a folha. Hoje ele que está quente. Vai. O sol está está derrubado, né? É. Obrigada. É. Tá? Porque aqui é cim Cock- rebates é um tô de caminho. Não sei. Vamos aqui. Hágeben dele. E para aqui ele recebe muito sol, né? É, está todinha aqui de soco. É. Às vezes, quando vem o estado de combate, está talizinho. É. Aí ele vai guardar, né? Aí ele vai guardar. E o cachorro brincando que acorda. Puxou a corda. É, ele é mansinha. O cachorrinho agora é mansinha. E é? É. Ela é novinha ainda, né? É novinha, é. Bem mansinha. Está brincando que acorda. É. Eu vou dar um clamaço para baixo, né? Vou dar um clamaço para baixo, né? Se eu desculpar, bota ele, né? É. Rapidão. A primeira etapa do feijão foi concluída. Foi arrancar e botar aqui no terreiro e espalhar. Depois é o processo dele secando. Até chegar o dia de bater, né? Vai ficar só o caroço. É. Vai ficar só o grão. Só o... É. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Mandar aqui os parabéns para a nossa seguidora Raimunda Rios, de Teresina, no Piauí. Deus lhe abençoe, minha amiga. Feliz aniversário. Deus o potreja hoje e sempre. Gui seus passos, seus caminhos. Um forte abraço para a senhora e para toda a sua família. Mandar também uns parabéns para a Neuza, de Pereira Barreto, São Paulo. Dona Neuza e seu esposo, seu Vieira, que sempre está seguindo a gente, sempre está comentando. Um forte abraço. Deus lhe abençoe, Neuza. Ligue seus caminhos. Você fez aniversário ontem, dia 30. Mandou para a gente mandar os parabéns no dia 30, que o vídeo já estava editado. Mas está indo hoje, viu? Um forte abraço para a senhora, para o seu Vieira e para toda a família.